O Senado não pode errar, perdeu o foco. Já erramos muito lá atrás, como no fragrante forjado pelo Ministério Público contra o de auxílio amaral. Como recentemente, na proibição, por juíza de execução do Paraná, de visita de senador, com o argumento de não pertencer a determinada comissão. O que se discute, por enquanto, não são as condições da prisão do Lula. O que precisamos saber é se a prisão é legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional. É se pode ou não prendê-lo depois da decisão de segunda instância. A condição da masmorra é consequência do descumprimento da ordem constitucional. O fundamental, o foco, é sabermos agora se alguém ou alguns poucos podem se colocar acima da Constituição, da lei maior do país. Se o Supremo Tribunal Federal vai ou não vai garantir a Constituição. Depois, se for o caso, e o Brasil pelas pesquisas espera que não seja, pede-se para que façam, como sobra o pinto, que evocou a lei de proteção aos animais na defesa de perseguidos e presos políticos durante o Estado Novo. Fora disso, é contabilizar os danos, as garantias coletivas e individuais, transformar as eleições de 2018 em constituinte e aprovar uma nova ordem constitucional. Lula livre.